Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Trazendo agora a questão 3 que foi aplicada na ESA 2019-2020 A prova que foi aplicada em 2020-2021 já está toda aqui no canal Vou deixar a playlist aqui na descrição desse vídeo Tá bom? Então vamos lá resolver essa questão aqui Uma questão bem tranquilona Vai cair simplesmente aqui no equaçãozinho do segundo grau A questão 3 As medidas em centímetros dos lados de um triângulo são expressos por X mais 1, 2X, X ao quadrado mais 5 E estão em progressão aritmética Nossa famosa PA Nessa ordem, isso aqui é importante Calcula o perímetro desse triângulo Então eu preciso encontrar o valor desse X Depois substituir de volta Depois somar os lados para poder encontrar o perímetro deste triângulo O que é que você precisa saber aqui? Presta atenção Quando você tem 3 termos em PA Você pode pegar o central Que no caso é 2X E colocar como sendo a média aritmética dos outros dois lados aqui Que estão do lado dele Vai ser X mais 1 Mais X ao quadrado Menos 5 dividido para 2 Ou seja, eu pego o termo central E coloco como média aritmética dos extremos Tudo bem? Eu poderia ter aqui um Y e um Z Eu poderia colocar o central que é o 2X Também como sendo a média aritmética de Y e de Z Beleza? Eles tem que estar aqui distante desse termo central aí no caso Pronto pessoal Vocês estão vendo que aqui caiu na equaçãozinha do segundo grau 2X ao quadrado No caso aqui 4X Igual a X mais 1 Mais X ao quadrado Menos 5 Levar tudo lá para o outro membro Vai ficar assim X ao quadrado Menos 3X Menos 4 igual a 0 Passei esse aqui para lá Trocou de sinal Ficou 1 menos 4 Deu menos 3 Tudo bem? Aí aqui logicamente eu vou fazer isso aqui por soma e produto Né? Porque se você não tiver habilidade com isso Faça usando o tradicional fórmula de Bhaskara Nem é de Bhaskara Mas enfim Mas você olha para cá Eu preciso de dois números Que multiplicando de 3 Perdão E somando de 3 E que multiplicando de menos 4 E aí? Então logicamente isso aqui é quanto? É 1 No caso menos 1 e 4 Né? Quando você soma dá 3 Quando você multiplica dá menos 4 Portanto achei os valores Menos 1 e 4 Aí você já deve ter aquela perspicácia Aquela malandragem De perceber que o menos 1 não funciona Porque se você jogar menos 1 aqui no lugar de X Vai dar menos 2 E aqui vai dar 0 E aqui vai dar quanto? Vai dar menos 4 Ou seja O menos 1 não funciona Porque senão a gente teria um lado negativo De um triângulo E não existe comprimento negativo Beleza? Então Eu simplesmente vou esquecer Essa raiz aqui Vou trabalhar apenas com a minha raiz positiva Então Tem um lado que mede X mais 1 Né? Quando eu jogar X igual a 4 Vai ficar 4 mais 1 igual a 5 Tem um lado que mede 2X Quando eu jogar X X igual a 4 Vai ficar 2 vezes 4 Que é 8 E tem um lado que mede X ao quadrado Menos 5 Quando eu jogar 4 aqui no lugar de X Vai ficar 4 ao quadrado Não, 4 ao quadrado menos 5 4 ao quadrado é 16 16 menos 5 Dá simplesmente 11 Como ele quer o perímetro Como ele quer o perímetro Ele quer 2P Esse 2P é a notação para perímetro Quando eu uso apenas P Eu quero indicar o semiperímetro Quando eu uso 2P É o perímetro Tudo bem? Então o perímetro é a soma dos lados 5 mais 8 Mais 11 Que dá exatamente 24 11 com 8 11 com 8 dá 19 com 5 24 Não tem nem o que você perder tempo aqui 24 centímetros Letra D Então espero que tenham gostado Deixem aquela curtida Se inscrevam no canal E te convido A acessar Aqui na descrição As demais aulas que eu tenho da ESA Tchau, tchau E até a próxima